Música O tambor vai ecoar no seu coração Roda a saia cigana, essa sua magia No giro do meu pavilhão, minha samuca canta 40 anos de alegria O tambor vai ecoar no seu coração Roda a saia cigana, essa sua magia A maior responsabilidade da Azul e Branco É lógico que está no cargo da presidência A presidência está aqui ao meu lado O presidente Welson Camargo Que tem como grande mérito Além de todo o talento que ele tem Ter uma diretoria fantástica e apaixonada pela sua escola Que você pode confiar realmente E eu quero saber, presidente Como é que é olhar esse povo lá fora Já que eu já falei anteriormente A gente veio aqui dentro Para o som não ficar tão agressivo Para quem está vendo em casa Como é que é olhar assim lá fora E ver essa multidão Todo mundo paramentado com Abadá azul e branco E vendo essa alegria É com certeza uma satisfação muito grande Nada mais é um reconhecimento da família samuqueira Em estar comemorando um título inédito para a cidade Um título inédito para a Samuca Que é o Penta Campeonato É um reconhecimento de um trabalho de um ano inteiro Então é uma família que trabalha E além de se divertir, trabalha muito E hoje é dia só de diversão Vamos esquecer o trabalho É o dia que todo mundo vem, extravasa E como você falou, é muita responsabilidade Durante o ano todo É a gente buscar esses títulos Esse trabalho da Samuca Mas enfim, o reconhecimento é esse A quadra cheia novamente Mesmo depois do carnaval O pessoal vai aqui dar uma esfriada Mas aqui na Samuca não Graças a Deus a gente tem a festa o ano inteiro Olha, está cheio de gente Porque é o quinto ano consecutivo Porque é o 17º campeonato Mas eu diria a você Que se não fosse campeonato nenhum Que o Samuqueiro estava junto novamente aqui Tal é a ficção de amor que ele tem por essa escola E eu quero saber, presidente O que vem de novidade por aí? É, o que eu adianto para todo mundo Adiantei até a gente teve reunião de diretoria A gente viu nossos erros Já estamos consertando os erros Tivemos erros E os erros foram descontados nas notas Então a gente sempre busca a perfeição Somos perfeitos? Não, mas a gente sempre busca Concentar o que erramos Para 2016, Carnaval 2016 O que a gente fala é o seguinte Não basta apenas nos superar Nós temos que surpreender Então além da superação Nós vamos nos surpreender Nós mesmos e a Avenida do Samba Então além da superação Vamos surpreender todo mundo Com as novidades que vão vir para a Samuca Quando chega assim num título 17 títulos O Penta Campeonato É mais difícil O próximo desfile? Com certeza Cada vez que vem A gente tem uma responsabilidade maior O peso maior É saber o que nós podemos fazer de diferente Para a gente buscar o título Porque as co-irmãs Elas vêm Vêm todo ano também buscando o campeonato A gente percebe que todo ano Eles estão também procurando Onde eles erraram Então o que a gente fala Com certeza é uma dificuldade muito grande E superar nós mesmos Então a gente tem que buscar na criatividade Na imaginação E ver o que a gente pode fazer Para superar nós mesmos Porque superando nós mesmos Já é um bom caminho Para a nossa vitória Mais imagens dessa festa linda Azul e branco Aqui na sede da Samuca Vamos ver Nós estamos aqui Na botique da Samuca Porque lá fora O barulho é tão grande Que não dá para a gente conversar Ao meu lado Um dos grandes responsáveis Por essa alegria toda Que está no coração De todos os samuqueiros É o 17º título E o 5º campeonato consecutivo E é comemorando o Penta Que os samuqueiros se reuniram hoje Aqui neste sábado Para a grande comemoração Celso Coro Rosalém É um apaixonado Irremediavelmente Maluco pela Samuca E aqui está ele correndo A gente laçou Para vir conversar Como é que é essa emoção Celso? Olha primeiramente Eu queria agradecer você Toda a equipe aí Participando da nossa festa Do Penta Campeonato É um grande prazer É uma coisa que Eu não tenho como explicar É só a gente que é samuqueiro Sente isso o ano inteiro Trabalha o ano inteiro Então é uma conquista Que a gente estava esperando Faz muito tempo Nós conseguimos o Teta Daí teve um problema com o carro Não conseguimos o Penta E agora dessa vez Conseguimos o Penta Campeonato Então nada mais justo Uma festa dessa Para toda a comunidade samuqueira O tema foi? O tema foi No Encante e na Magia Samuca 40 Anos de Alegria Uma combinação Da Saga Cigânia Festeiros dos Ciganos Com os 40 Anos da Escola Próximo passo Acabou o campeonato Levou a taça Fez a comemoração Já começam Já começam os trabalhos Para o Carnaval de 2016 O que que vem de novidade Por aí, Celso? Isso A gente mal acabou Já estamos aqui Com toda a segunda Os bingos Os almoços Jantares Esse ano nós conseguimos Um patrocínio oficial Da Devassa Da Cervejaria Que é a grande patrocinadora Das grandes escolas De São Paulo e Rio de Janeiro Então agora é muita festa Vamos começar a se organizar E já lançar o tema Enredo esse ano em julho Vai ser novidade Quanto antes melhor Para 2016 A gente está com tudo De novo na avenida Vale lembrar que o Celso É o vice-presidente da escola Mas ele está sempre na diretoria Porque ele mora mais aqui Do que na própria residência dele Ele é samuqueiro de quatro costados Sangue azul Azul, azul de samuca Totalmente Sangue azul na veia mesmo Minha família é fundadora da escola Então desde criança A gente está participando daqui Sai É tio É avô É primos Então é isso que faz parte da Samuca Essa grande família Então nós vamos mostrar mais imagens Dessa festa linda E a gente está pingando de calor aqui Porque nós estamos numa salinha fechada Sem ventilação Mas é para o som ficar melhor Para você ouvir melhor o nosso programa Vamos ver mais imagens Do comemoração do pentacampeonato da Samuca Aqui evidentemente na sede social Uma das pessoas que mais trabalhou para essa festa Para esse carnaval inteiro Durante todo o ano de 2014 E agora nesse comecinho de 2015 Está aqui ao meu lado Denivaldo Nardai O Ninadai Meu amigo e companheiro da época de faculdade Que a gente tem o maior carinho O maior respeito Como é que é ver essa festa E saber que muita dessa alegria Que está lá fora Saiu do seu trabalho Graças a Deus Foi assim um trabalho muito pesado Muito serviço para fazer Mas se nós tivermos uma equipe Bem bacana Bem legal Todo mundo cooperou bastante Trabalhou bastante É assim a realização de um sonho Realmente valeu a pena Valeu a festa Valeu todo o trabalho Todo o sacrifício Dezessete títulos Cinco títulos seguidos O pentacampeonato Fica muito Já fiz essa pergunta para o presidente Fica muito difícil Voltar E superar Ou quase insuperar É difícil é Mas Nós temos muita força Muita garra E somos samuqueiros de alma Com corpo e coração Então não tem Para nós não tem tempo Não tem nada Vira madrugada se for preciso Faz o que for preciso Outro título Outro Samba enredo Outro tema enredo Outro trabalho igualzinho Igualzinho De preferência A gente faz tudo igualzinho Se precisar faz até um pouquinho mais Assim é o samuqueiro Assim é o sangue azul Que corre na veia De todos esses meninos Apaixonados Pela escola Pentacampeã Mais imagens Dessa festa Para você Do meu pavilhão Baila Minha sazinha Cantar 40 anos De alegria O tambor vai ecoar Alô presidente Roda a saia cigana Essa sua magia